Qual é o melhor notebook barato, mas aquele bem em conta mesmo, que não custa mais de R$ 2.500? Essa é uma pergunta frequente que eu recebo e que eu vou tentar te responder hoje. Mas é claro que não existe um melhor, né? São vários modelos para necessidades diferentes e eu tenho certeza que algum deles vai te atender bem. Terão links de compra aqui na descrição, caso você se interesse em algum deles. E para economizar sempre, não deixa de conferir o nosso grupo de ofertas no Telegram ou no WhatsApp. Nós temos uma equipe que encontra e te envia as melhores promoções da internet, dos mais diversos itens. Se for promoção boa, tá no nosso grupo. Já apareceu muito Note, inclusive, com um preço bem legal por lá. Dá uma olhada nele depois de ver esse vídeo, claro, e roda a vinheta. Bom, vamos listar os notebooks do mais básico até o mais avançado, que é mais ou menos também a ordem de preço. E um dos mais baratos nessa faixa de 2.500 reais é o Acer Aspire 3. Quem conhece a marca sabe que geralmente eles são os mais baratos mesmo. É o objetivo da marca. Essa versão conta com o AMD Ryzen 5 7520U. Só que atenção, viu? Apesar de ser um Ryzen 5, nos testes de benchmark, ele é equivalente ao Intel i3-1215U. Ambos ali na casa dos 5.300 pontos no Cinebench. A nomenclatura, então, pode confundir, porque é esperado que o Ryzen 5 esteja próximo ao Intel 5. Mas não é o caso. Considere, então, o resultado e não o nome. Inclusive, o Acer Aspire 3 tem diversas versões. Algumas mais potentes, outras mais fracas. No entanto, com as versões Intel subindo de preço e o Aspire 3 com o Ryzen 3 sumindo do mercado, essa com o Ryzen 5 acaba sendo a mais atrativa. Em questão de memórias, ele possui 256 GB de SSD e 8 GB de RAM soldado. Não é o ideal, mas pelo menos você está preso numa quantidade base um pouquinho maior. Algumas vêm apenas com 4 GB, que hoje em dia não faz mais sentido. Mas o que eu coloco como um grande ponto fraco é a tela realmente muito fraquinha. Ela tem baixa resolução e baixa qualidade. Ela é apenas HD com painel TN, com cores lavadas e um ângulo de visão fraco. Isso, junto de uma construção básica, contribui para uma experiência bem de modelo de entrada. E a bateria tem 40Wh, quantidade essa um pouco menor que de costume, mas não por muito. O Ryzen 5 é bem eficiente e a tela de baixa resolução ajuda a estender o tempo que ela aguenta, pelo menos para um dia inteiro de trabalho. Então até agora está tudo ali bem mediano. Bom para o notebook de uso do dia a dia, sem forçar demais o hardware. Se eu separar apenas duas características, a melhor e a pior, para colocar numa balança, eu diria que o preço fica do lado positivo e a tela HD do lado negativo. Mesmo para esse hardware mais limitado, o notebook mais simples ainda seria melhor com uma tela pelo menos Full HD. Isso considerando, claro, que o Aspire 3 custe menos de R$ 2.000. Hoje ele está aparecendo por R$ 2.300 mais ou menos, que apesar de parecer bom, é um valor alto para o que ele oferece. Existem outros modelos aqui na lista mesmo, num valor parecido ou melhor. No geral, vale a pena você segurar um pouquinho aí seu dinheiro e comprar um notebook mais completo depois. Mas para quem realmente precisa de algo barato para agora, aí o Aspire 3 por menos de R$ 2.000 pode ser uma opção interessante. Algo parecido acontece com o segundo notebook da lista, o IDAPAD 1. Aqui as semelhanças são realmente grandes. Ele tem o mesmo processador, o Ryzen 5 7520U, a tela é igual com painel TN e resolução HD, e a mesma memória de 8 GB soldada. Ou seja, os pontos fracos são todos iguais. Algo que é só parecido é a bateria, com 42Wh. Esses 2Wh a mais aí não afetam de forma considerável a duração do notebook. Agora, o que ele tem de melhor é o SSD, pelo menos nessa versão aqui. Ela vai para 512 GB, e mais espaço pode reduzir bastante a necessidade de você colocar suas fotos e vídeos lá na nuvem. Isso sem um aumento considerável para a sua carteira, o que é sempre bom, né? Acaba que o SSD é o grande diferencial do IDAPAD 1, principalmente considerando que com o processador Intel, apenas a versão de 128 GB de SSD e 4 GB de RAM soldadas estavam num custo-benefício bom. Aliás, pensando em todas as outras versões, esses modelos Intel, chamados de IDAPAD 1i, estão num valor elevado demais agora. Por isso, a preferência totalmente para AMD. Só não esquece de que o Ryzen 5 equivale ao Intel i3. Cuidado de novo com a nomenclatura quando você for comparar as versões. Então, puxando a balança de novo, o SSD está do lado positivo e a tela ainda está do lado negativo. Mas assim, se a gente for bem realista, olhando para a capacidade da máquina, o IDAPAD 1, assim como o Aspire 3, eles vão dar conta do recado para um uso mais básico, que é o que a maioria das pessoas realmente precisam, ainda mais nessa faixa de preço mais baixa. Vai ser aquele uso do dia a dia, sem um software pesado, sem jogar muito e sem sessões muito longas. Só é provável que, ao longo dos anos, ele vai perdendo fôlego mais rápido que notebooks com processadores melhores. Por essa razão, apenas considere o Acer e o Lenovo se você não vai trabalhar com o Note. Só precisa de algo ali para acessar a internet ou para estudar. E claro, né? Se ambos estiverem custando, menos de R$ 2.000. Tá, mas qual modelo realmente vale a pena, sem um monte de asterisco e de poréns? Bom, o primeiro deles é o VivoBook da ASUS, que eu te conto já já. Antes, deixa eu te lembrar de conferir o nosso grupo de ofertas lá no Telegram e no WhatsApp. Por lá, nossa equipe manda as melhores promoções que encontramos de tudo que é produto. Entra no grupo e, se você estiver procurando algo específico, já faça suas buscas por lá. Temos também o comparador Escolha Segura. Ele encontra as lojas com o menor preço para um dado produto, testa cupons também e te permite criar alertas para você não pagar mais caro. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar com o guia. O terceiro notebook da lista, então, é o ASUS VivoBook 15. Esse é um outro modelo que apareceu num guia passado, mas agora temos uma versão mais atualizada, com um custo-benefício muito bom. E ela resolve dois problemas que tínhamos lá. O primeiro é de memórias. A RAM e o SSD subiram. Essa versão tem 512 GB, contra 256, e a RAM soldada é de 8 GB agora, e não 4 GB. Como eu comentei, 8 GB não é o suficiente para algumas atividades, principalmente para softwares de empresa mais pesados, mas é muito mais adequado que os 4 GB de antes. O segundo problema que essa versão resolve está relacionado ao processador. Esse VivoBook 15 utiliza o Intel i5-1335U, com pontuação de benchmark na casa dos 7.800 pontos. Valor esse próximo do i5-12450H da versão anterior. Ele não é, então, o mais rápido da lista, e num primeiro momento parece que não teve muita mudança. Mas, apesar do desempenho parecido, o que sobe no i5-1235U é a eficiência. Para você ter uma ideia, a potência base do chip U é de 15 watts, contra 35 a 45 watts no chip H. Ele consome muito mais. Isso significa que a bateria de 42 watts-horas do VivoBook vai durar bem mais do que a versão anterior. Talvez não o triplo, igual a matemática simples sugere, porém você vai conseguir mais do que 2 horas e meia, que é a média de notebooks com a 12450H. Outra vantagem é a temperatura. Chips mais eficientes esquentam menos. E o calor tem aquele impacto direto, né, de reduzir a performance na hora que ele esquenta muito. Mas, além disso, a longo prazo, um eletrônico que não esquenta tanto é um eletrônico feliz, saudável, que dura mais. Para quem está preocupado com a durabilidade do seu investimento, o i5-1235U, chegando no preço legal, é uma notícia muito boa. E, finalmente, encontramos aqui um notebook com tela Full HD. Não dá para dizer que é uma baita tela boa, viu? A qualidade das cores não é alta, cobrindo só 75% do sRGB. O brilho é só razoável também, 250 nits. Mas a definição extra ajuda muito, tanto para assistir vídeos pelo Note, quanto até para escrever. É um bom upgrade comparado com os modelos anteriores. Isso tudo num preço, mesmo hoje, melhor que os modelos Ryzen. O Vivobook, por enquanto, está empatado ali com o Aspire 3. A gente sabe que a Acer e a Lenovo costumam aparecer com promoções bem grandes, bem agressivas, lá na Black Friday. Então, essa semelhança de preço, talvez, não se mantenha a longo prazo. Mas, mesmo no preço atual, entre R$2.200 e R$2.400, o Vivobook leva muita vantagem. O único problema mesmo, é que o nome dos notebooks da ASUS são todos muito parecidos. Então, você pode acabar vendo a versão errada. Confere aí se você está comprando o i5 com a 1235U, que está show. E agora, em quarto lugar, Samsung. O grande legado do Galaxy Book 2 está chegando ao fim. Praticamente, você não encontra mais ele nas lojas. Mas, tudo bem, porque o Galaxy Book 4 está tomando o seu lugar. O preço ainda não está tão bom quanto já foi no Book 2. Mas, essa versão com processador i5-1335U está caindo rápido. E o Book 3, que poderia ameaçar o Book 4, parece que não vai melhorar tanto. Esse aqui é o modelo mais recente, que tem um belo poder de fogo, graças à Intel de 13ª geração. Como eu falei, o i5-1335U. Nos testes de benchmark, ele consegue de 8.200 a 8.500 pontos. Para você ter uma comparação, a novidade da Intel, o processador Ultra 7 155U, super novinho, consegue nos nossos testes, 8.920 pontos. Não é uma diferença tão grande assim. E esse aqui é o modelo Ultra 7, viu? Não é a Ultra 5. O que aconteceu é que a Intel não exatamente priorizou o desempenho na sua linha nova, pelo menos não diretamente. Eles estão focando bastante agora naquela história de Inteligência Artificial, com a região própria para isso, chamada NPO. E tudo isso segurou um pouco o avanço do desempenho bruto. Só que Inteligência Artificial não é tão interessante assim para quem quer algo básico. Então, esses processadores mais antigos, da 13ª geração, conseguem se sair melhor ou igual com um preço bem mais interessante. Ali na casa dos 2.300 a 2.600 reais também. Caso você queira algo mais barato, existe também a versão com i3-1315U, que tem um desempenho um pouco mais baixo e uma GPU integrada pior também. Mas olha, ela seria suficiente desde que esteja bem mais em conta, né? Outro ponto onde o Book 4 vai bem é na bateria. São 54Wh, quase 25% a mais que os 42Wh dos outros modelos. Isso num chip que também é bem eficiente. Como pontos fracos, temos alguns. A tela que não impressiona, a memória RAM que ainda é soldada e menos SSD também. Ele tem versões de 256 e 512 GB, mas elas estão atreladas ao processador. Essa versão com i5 tem apenas 256. Para subir para 512, você precisa do i7, que é bem mais caro. Então, no geral, aqui você ganha performance, mas perde SSD. Tem que ver o que você valoriza mais. Vale o comentário, claro, de que a performance da 13ª geração não é transformativa. O Galaxy Book 4 é bom para as mesmas atividades simples do resto da lista. Eles são um pouco mais rápidos nesses programas básicos e principalmente vai ter mais fôlego a longo prazo. E o último modelo da nossa lista é o Dell Inspiron. Quase sempre, inclusive, esse é o modelo que fecha os nossos guias. E dessa vez, eu estou colocando ele aqui como um otimismo, viu? Uma aposta de que, eventualmente, ele vai chegar num preço bom de R$2.500. Esse é o Inspiron 3530, um notebook de uso básico, dia a dia, que eu gostei bastante, mas que ainda custa os mesmos R$3.399 lá do seu lançamento. Dá para tentar economizar com algumas versões mais simples. Existe também o Inspiron com o Ryzen 5, por exemplo, o R$7.521. Só que, se é para descer para essa versão ou para aquela com o i3, eu acho que a preferência é pegar alguns concorrentes, a Asus ou a Samsung. Quem eu realmente recomendo é o Inspiron 3530 com o Intel i5-1334U. É um processador basicamente idêntico ao 35U, ainda mais em questão de Cinebench, que vai ter aquela mesma base boa. Olha, vai ser aquela experiência de notebook moderno que você está esperando de um Inspiron. Então, vamos supor que o preço dele vai ficar legal daqui para frente. E, nesse caso, um dos maiores diferenciais desse modelo é a tela. É uma Full HD de 15.6 polegadas com painel WVA. Essa tecnologia mistura, mais ou menos, o IPS e o VA, atingindo um contraste legal com cores mais interessantes sem ter problema com ângulos de visão. Além disso, o Inspiron é o único com taxa de atualização mais alta, chegando em 120 Hz. Desde o 3520, esse é um dos maiores motivos para você subir para a Dell. Junto, claro, da ideia de que a Dell é mais confiante, mais resistente e com uma assistência técnica melhor. São esses os motivos que a Dell usa para justificar o preço mais alto e que é algo importante para muita gente. Outro ponto positivo é que esse é o único Note da lista que não tem memória soldada. Você começa em 8 GB, mas pode alterar tudo se quiser. Inclusive, caso você esteja pensando no upgrade, faça por fora mesmo, porque apenas o Inspiron com i7 tem 16 GB. Aí, de novo, o valor subiria muito. Como eu comentei, a usabilidade de todos os notebooks da lista são parecidos. Navegar pela internet, fazer uma apresentação, estudar. Para trabalhar, os três últimos modelos são mais adequados, enquanto que os dois primeiros são para quem quer realmente economizar. Até R$ 2.000, o Acer Aspire 3 e o Lenovo IdeaPad 1 são escolhas boas, desde que você tope uma tela ruim. O SSD de 512 do IdeaPad 1, inclusive, é um grande atrativo. Mas, se possível, invista um pouco mais. O Asus VivoBook utiliza processador de 12ª geração, que é um pouco mais antigo, porém o desempenho é bem parecido com a geração nova e o preço é baixo, R$ 2.300. O Samsung Galaxy Book 4 já tem processador de 13ª geração e finalmente chegou num preço bom. Ainda não alcança o sucesso do Book 2, mas está bem encaminhado. E por fim, Inspiron Dell, que eu estou torcendo para cair para R$ 2.500, mas ali para R$ 2.800, talvez seja mais realista. E olha, a tela é boa para justificar um valor um pouquinho mais alto, desde que você considere isso algo importante. E aí, concordam? Faltou algum? Está um pouco difícil mesmo encontrar bons modelos custo-benefício de notebook, mas esses cinco, por enquanto, devem ser boas promessas para a Black Friday. Deixem a opinião de vocês aqui embaixo, junto do like, não se esqueçam dos links na descrição, de se inscrever no canal e até a próxima. Até mais!